Você tem que estar sempre preparado para levar algumas picadas E Jax é o rei das picadas aqui no canal E no Brasil, né? Só não me combate com o... Vamos, vamos... Aí ela saiu Fala galera, tá tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Vida com o Biolo Há muitos anos atrás, eu fiz um vídeo saindo em meio à mata Durante a noite Foi muito fenomenal Encontramos diversas espécies diferentes Mas esse vídeo está privado Porque eu não gostei muito da qualidade Eu vou agora em busca de criaturas sombrias Mas como é a noite, é muito mais fácil de encontrar E hoje já nos deparamos com uma mortal criatura Vou mostrar a vocês Vou levantar vocês ali, ó Para mostrar a nossa linda Foneutria Olha só que criatura incrível Já nos deparamos Opa, ela mexeu porque eu bati aqui É culpa minha Deixa eu até ajeitar o tripé Para mostrarmos ela um pouco mais de perto Eu não sei se é muito confiável pegar ela agora Existem algumas criaturas que a gente não espera encontrar Mas essa foi sensacional Porque esses insetos aqui Geralmente você acha de dia Uma borboleta Olha só Que linda Vou tentar chegar mais perto sem ela sair voando Esse daqui é um encontro bem legal de se ver Durante a noite Lembrando que essas criaturas são repletas de crendice As pessoas acham que esse pozinho que ela libera Que na verdade são escamas Podem cegar uma pessoa Mas isso é totalmente mentira Como são escamas, elas são afiadas Então incomoda um pouco Mas não tem nada a ver com cegueira Aranhas lobos Criaturas esperadas de se encontrar São muito show de bola Eu vou até colocar aqui Porque nesse frasco tem um pequeno orifício Que ela pode fugir Mas olha só que belezura Essas criaturas são muito mais agitadas à noite Porque elas se especializaram em caçar E como está bem claro aqui E além disso tem iluminação artificial ali Da Sunnepar que tem ali no morro Elas facilitam muito a caça de animais noturnos Então muitos dos seres humanos estão influenciando na caça dos animais Por quê? Se não tivesse ali luzes artificiais E tivesse por exemplo um tempo fechado Elas não sairiam Mas mesmo com o tempo fechado Elas podem sair para caçar E buscar um alimento muito fofinho À noite é um pouco complicado de gravar Porque fica algumas vespas rodeando você Querendo te devorar e te picar Tem até uma vespa morta aqui Eu vou até mostrar para vocês Provavelmente essa vespa aqui não teve final feliz Ela deve ter perdido por uma aranha Mas acontece E também o manejo de aranhas é mais difícil Porque os sentidos delas estão aguçados E o seu também Então o nervosismo pode subir um pouquinho Vamos aqui tombar Para mostrar ela aqui Bem na parte transparente Ela é sensacional Ela está muito agitada Ela tentou escapar do olhar de Jax Mas eu vi ela debaixo de uma folhinha Me acompanha lá no Instagram Porque lá eu faço os bastidores E deixa o like gente Porque eu estou fazendo vídeos com mais qualidade Então eu demoro para postar Isso é muito importante Deixa o like aqui Vai ajudar muito por favor Então vamos soltar esse animalzinho E procurar mais espécies aqui Nessa mata de eucalipto Esse daqui é um encontro legal Aranha, armadeira, leopardo É assim que chamam ela lá fora Porém aqui no Brasil Se uma pessoa comum Ao olhar Vai achar que é uma aranha armadeira Por fazer parte da mesma família Aqui tem need Mas essa daqui tem um padrão bem diferente O padrão dela Tem listras bem características Quase no amarelo Manchas pretas E no seu abdômen Parece que tem até uns relevos Ela é bem punk Ela é como se fosse uma aranha armadeira Com moicano São criaturas que conseguem atingir Um porte até legal Olha para vocês verem Mas ela não vai passar desse tamanho Vou colocar meu dedo aqui Para vocês terem um pouco Da comparação do tamanho dela comigo Mas lembrem que eu sou bem pequeno Em minha mão também Então ela não é tão grande Porém o meu bigode perto dela É show de bola Provavelmente ela é uma Acantectenos Que é um gênero bem legal De se lidar Mas ainda não vou dar certeza Para vocês Vou chegar em casa e identificar Porque está à noite À noite eu não consigo ver muito bem Porque eu tenho que controlar Toda a situação aqui Para deixar ela confortável Mas é uma das criaturas Mais legais que tem Seu hábito é noturno Então ela vai caçar Pequenos insetos E outras aranhas Ela vai caçar Pequenos insetos E outras aranhas O que é bem legal Já que vocês viram aqui Espécie de aranha armadeira Aranha lobo E agora essa criatura aqui O que quer dizer Que o ambiente está muito saudável Porque esses animais Eles entram em competição Quando tem muito pouco alimento Você acha geralmente Uma espécie mais dominante Geralmente as armadeiras Ou até aranhas caçadoras Mas como está distribuída Várias espécies aqui Bem abundantemente Quer dizer que tem muito Muito alimento aqui E elas não precisam entrar em competição E se alimentar de uma ou a outra Tem muitas baratas Muitos vagalumes aqui Alguns anfíbios E sim A toxina dela é muito elevada Mas não para nós Para as outras criaturas Então ela bate de frente Para capturar insetos Ou até mesmo aranhas Se uma aranha entra no caminho dela Fala assim Ah quer ver? Eu vou comer você também E ela não arrega para criaturas Principalmente aranha lobo Como daquele tamanho lá Mas as aranhas armadeiras Geralmente levam toda vantagem Porque elas são maiores Então às vezes não é uma competição Muito justa Porque se fosse um UFC Teria pesagem E daí sim Ia comparar os pesos Mas a aranha armadeira Vai devorar elas Por isso Elas preferem caçar Num terreno um pouco mais baixo Do que as fonêutras Como vocês viram A fonêutra eu encontrei Em uma casa abandonada Já essa daqui Estava num tronco ali atrás E ela me fez de otário Eu fiquei correndo atrás dela E ela ia para um lado Eu ia para o outro E fiquei rodinhando ela Ela entrou na casca de árvore Eu colocava a pinça Até ela sair Foi bem louco Tentar pegar essa daqui Mas depois que você Captura ela Ela fica bem tranquilinha Aqui ó Bem show de bola Eu vou fazer o overhaul dela Dentro desse frasco mesmo Porque elas são extremamente rápidas Então qualquer deslize meu Ela vai fugir E eu nunca mais vou ver ela Igual aconteceu com a tarântula rosada Que caiu dentro do meu short E depois eu nunca mais a vi Notando de relance Eu vou até aproximar aqui para vocês Ela não tem uma patinha Ó para vocês notarem Então algum outro animal Tentou alimentar-se dela Pode ser algumas lagartixas Aranhas marrons Porque aqui tem muito É claro que para me mostrar para vocês É mais fácil de dia Mostrar as aranhas marrons Porque de noite É bem difícil lidar com ela Mas nas próximas equidizes Daqui uns seis, oito Até um ano Vai voltar a crescer essa perninha Agora ela está andando Caminhando toda seduzente aqui Explorando todo o local Deixa eu ver se eu tombar aqui Ela vai ficar mais bonitinha para vocês Ou ela vai querer vir para a tampinha improvisada Mas esse recipiente é bem confortável para elas Não deixa elas estressadas Elas apenas gostam de explorar E aí sim procurar rotas de fugas E sim tem rotas de fugas Porque esse frasco aqui Ele tem alguns relevos curvados na borda Então se ela quiser sair Ela sai Mas como eu sei controlar bem toda a situação aqui Ela não vai fugir Vamos deixar ela totalmente calma Eu estou sendo um pouco atacado por vez Mas é normal Você tem que estar sempre preparado Para levar algumas picadas E Jackson é o rei das picadas Aqui no canal E no Brasil né Só não me comparo com o Coyote Peterson Mas vamos Aí ela saiu E eu não vi Eu fiquei notando mosquitos Consegui pegar ela de volta Porque uma vez ela me atacou E eu acabei perdendo ela Mas ela ficou ali bem tranquila Porque ela é bem esperta Então ela prefere não fugir para muito longe Porque os olhos da maioria dos predadores dela Como o nosso É adaptado para ver o movimento Então ela fica imóvel Para ninguém predá-la Eu sou o Jackson Se inscreva no canal Espero que tenham gostado da aventura noturna Deixa o like Gente é muito importante Porque estou sendo picado Estou trazendo aventuras Qualidade muito boa Até a próxima aí Tchau Provavelmente ela é uma Acanto Provavelmente ela faz parte do gênero Acanto Acanto Deixei meu celular Acalei ficando Ela é Eu notando aqui Ela Notando aqui agora mesmo Notando de relance O mosquito Vou deixar ligado Essa lanterna Para você não subir Na minha bunda Geralmente Você acha A noite A noite não Geralmente você acha Olha Sensacional Assim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL